E hoje é dia de ver mais recicla, esse quadro tão importante feito em parceria com a Cristal Copo. Informações importantes que você pode aplicar na sua casa e fazer uma diferença enorme na busca pela preservação do nosso meio ambiente. Comigo no estúdio, Karina Girelli, engenheira ambiental da Cristal Copo. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Girelli. Muito obrigada. Karina, nós vamos mostrar uma matéria bem bacana sobre reciclagem. Você participou. Como é que foi essa experiência? Foi bem bacana, Girelli. Já tive oportunidades de outras vezes. Eu gosto muito de visitar eles porque é uma troca de experiência. Eu sempre aprendo muito com eles. Então, eles estão no dia a dia disso. São os profissionais que cuidam dessa parte do meio ambiente. Normalmente, eu chamo eles de agentes do meio ambiente, os verdadeiros. Então, a gente vai lá e vou lá mesmo para trocar experiência e aprender com eles. Quando você fala eles são os catadores, né? São os catadores. São os catadores. Então, gente, que legal. Vamos ver agora como é que foi essa gravação. Olha que demais. Você sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Índia? O problema é que do total de lixo descartado, boa parte não é reciclada, porque a separação do lixo não é feita em casa de forma correta. Em uma semana, os brasileiros jogam no lixo o equivalente a sete navios de cruzeiro. Isso seria aproximadamente pouco mais de um milhão e meio de toneladas de lixo toda semana. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 1.254 declararam realizar coleta seletiva. De todo o lixo domiciliar produzido, 50% é orgânico e 28% é de lixo reciclável e 22% é composto de outros resíduos. Fomos até duas cooperativas de Criciúma acompanhar como é feito o processo de reciclagem e por que é tão importante fazer a separação do lixo de modo correto. O seu Pedro trabalha há 15 anos como catador de recicláveis. O Rogério tem quase 10 anos de profissão. Dois profissionais que tiram do lixo o seu ganha-pão diário. Eles ganham conforme a produção de materiais recicláveis. Quanto mais o lixo for bem separado, mais materiais poderão ser reaproveitados. Ele não é totalmente de qualidade, porque o povo hoje não está educado para fazer essa reciclagem na própria casa ali. Esse material que chega aqui para nós, 30% é rejeito. O povo ainda não está educado para criar material reciclável, o que não é. Tem muita gente que em casa mistura o reciclável com material orgânico. Um gato vivo, aí uma mulher elevou. Agora vem muita máscara, está vindo muita máscara na colégia seletiva, demais. Ajudar no processo de separação do lixo e de quebra contribuir para o meio ambiente sustentável é bem simples. Basta cada um fazer a sua parte. A engenheira ambiental Karina Girelli reforça o quão importante é a nossa participação nesse processo. Quando a responsabilidade é minha, porque como consumidor final eu tenho responsabilidade desse material que eu estou gerando, desse resíduo, né? E eu tenho a responsabilidade também de dizer para a indústria o que eu quero consumir e de que forma eu quero consumir esse produto. E também preciso dar o destino correto final para esse produto. Então, ou seja, a minha responsabilidade não acaba quando eu jogo só na lixeira. Porque às vezes a gente olha aquele material como um lixo, que na verdade ele é um resíduo, é uma matéria-prima para outras pessoas que vão viver daquilo ali. E olha só como o processo de reciclagem tem etapas. O lixo que chega dos caminhões é colocado no chão. Essa é a primeira parte da triagem. Em seguida, ele é levado para esses tonéis, que logo são encaminhados a um grande balcão. E só então começa a separação dos materiais. Essa aqui é uma das primeiras etapas de separação do lixo, né? A Catiane trabalha aqui na cooperativa e vai explicar para a gente como é que funciona. Catiane, esse é um dos primeiros momentos de separação, né? Como é que você vai separar aqui? Aqui tem dois tipos de material, dois lados, né? Tem o lado branco e o lado colorido. Aqui do lado colorido é a bolsa transparente, pet branco, pet verde, azul, colorido, bombona. Tem papelão, papel misto e ali é só branco, papel branco, coisa separada assim, né? Aí nós temos o papelão aqui, o verde, a latinha, temos papel misto, o leite e assim a gente vai separando, né? Fazendo a triagem, né? Agora uma coisa, o pessoal consegue separar direitinho o lixo? O que você mais tem dificuldade nesse primeiro processo? Não, o lixo vem bem misturado, não vem separado. Tem tudo misturado mesmo. Tem uns que vem bem misturado e tem outros que já vem separadinho. Só é ruim quando vem bastante papel de banheiro utilizado, vem junto com o material que a gente vai reciclar ali. Vem junto, não sabe separar, tirar fora, sabe? Esse aí já é mais ruim pra gente, vem agulha misturado, vem bastante coisa misturada junto. Então você acha que o pessoal tem que ter esse cuidado maior na hora de separar o lixo? É. Você já se machucou alguma vez? Não, não. Só é normal o vidro, né? O vidro de vez em quando a gente se corta, que a gente tira o vidro também. Por sorte, a Catiane não se feriu, porque muita gente não descarta materiais cortantes de forma correta. Até seringas são encontradas no meio do lixo reciclável. Isso aqui é um exemplo de um resíduo, né? De um lixo que não deveria ter sido descartado na coleta seletiva, né? Da mesma forma, o vidro quebrado e cartelas de medicamento. Isso aqui, o certo é a pessoa que utiliza, que faz tratamento em casa, né? Ou do seu pet, botar isso dentro de uma lata de metálica, de preferência, e levar num posto de saúde ou numa clínica onde tenha convênio. Por quê? Porque é exatamente isso. Elas vão manipular esse material aqui e não ver que caiu na sacola e pode acabar se machucando, né? Furando, sofrendo algum acidente. Da mesma forma, essas cartelinhas, elas são recicladas, mas elas são por um outro processo que não é realizado pela cooperativa e por nenhum parceiro da cooperativa. Então, o ideal é que isso aqui seja encaminhado para o posto de saúde ou para alguma clínica que a pessoa tenha convênio, né? E o caco de vidro, então, da mesma forma. Quando você, em casa, acontece acidente, a gente sempre orienta para botar dentro de uma caixinha de leite, né? Ou, da mesma forma, uma lata metálica. Por quê? Porque isso vai para a coleta convencional, não é reciclado, não vai vir para a coleta seletiva. E da mesma forma que aqui, eles podem estar sofrendo algum tipo de acidente, os coletores da coleta convencional também, no momento que eles estão correndo, vão pegar esse saco com força, alguma coisa pode acabar, então, furando a mão e aquazanando algum acidente para eles. Portanto, muita atenção na hora de separar o lixo antes do descarte. Depois de separado, o material reciclável vai para essa prensa, que facilita o transporte. Nessa cooperativa, aproximadamente 10 empresas fazem a compra dos materiais recicláveis. O lixo eletrônico, por exemplo, gera bastante interesse. E o que não pode ser mais aproveitado, vai para o lixo em Eterros. Todo esse processo de reciclagem contribui para o meio ambiente, porque evita o corte de mais árvores, o desperdício de água e demais minerais, que são matérias-primas para a produção de plástico e papel, por exemplo. A prática também diminui a emissão de gases poluentes no ar. Viu só como a nossa participação na reciclagem é de extrema importância? Demais! A Karina ficou até emocionada, gente. Deixa eu falar para vocês aqui, que os olhinhos dela estão cheios de lag nos meus também, tá? Matéria bacana da Carla e do Maicon. Parabéns aos dois. É importante ressaltar que o cuidado da separação do lixo em casa é para o meio ambiente, mas também pensando nas pessoas que fazem esse trabalho, não é mesmo, Karina? Isso mesmo, Gia. Ali no VT a gente pode ver isso, né? Que a gente tem que cuidar do meio ambiente, principalmente do próximo. Porque o meio ambiente está todo mundo envolvido nisso, né? Desde os animais, as plantas, principalmente as pessoas, os seres humanos. Então a gente sempre pede mesmo, porque o trabalho deles é bem braçal. A gente conseguiu captar essa imagem. Que é a realidade deles, né? Então o material chega, tem que pegar no chão, jogar para a esteira ali, para a mesa de triagem, que deles é uma mesa. Então isso é bem braçal. Então a gente tem que cuidar. Quando a gente está descartando dentro do coletor, a minha responsabilidade permanece até chegar lá no final. Então eu tenho que ter esse cuidado, né? Descartar a seringa, como a gente já tinha trazido algumas dicas, né? Gente, depois o pessoal tem que ir no Ver Mais, espalhar essa matéria. Ficou bacana demais. Para finalizar, então, as redes sociais do projeto, vamos lá. Vamos movimentar, vamos participar, vamos compartilhar esse projeto bacana de vocês. Verdade, de ir lá no Arroba Recicla Junto no Instagram. Então a gente também tem esses materiais de divulgação disso tudo, né? De dicas, pode entrar em contato com a gente lá. Arroba Recicla Junto. Isso mesmo. E também a gente vai começar agora um sorteio bem doce aí para Páscoa. Então quem fica lá, fica ligadinho lá nas redes sociais para acompanhar a gente. E a gente recebeu uma foto esses dias de um pessoal que já está fazendo reciclagem em casa. E você pode mandar também. Karina, volto sempre. Muito obrigada por estar aqui. É um orgulho. A gente que agradece. Obrigada. Tá bom?